Música Bem-vindos ao México do Preto Especial No programa de hoje eu vou falar sobre o Martin Mister Edição 16 e 17 Que vai contar um arco Um arco que é Os Homens do Blues E a Canção da Paz Que vai colocar o Martin Mister e o Java Numa trama envolvendo blues Mas também envolvendo O racismo estrutural Norte-americano que é muito parecido Com o nosso, a gente só não tem A Ku Klux Klan Mas existem grupos Supremacistas brancos Ou que nem se consideram supremacistas Mas que querem eliminar Ou tem um super preconceito Com determinadas Pessoas Eu acho interessante A Mitos ter escolhido Essas duas edições No meio de tantas inéditas no Brasil Porque As escolhas foram feitas no começo do ano Claro que o marracismo é uma coisa que Afeta Sempre afetou O Brasil em específico Os Estados Unidos, mas o Brasil em específico E continua afetando Dia a dia Eu sou uma pessoa que nem posso falar Eu não sofro com esse preconceito Mas as pessoas que sofrem com esse preconceito Elas são perseguidas Elas são violentadas Foi outro dia que uma juíza Mandou prender uma pessoa Por causa da cor da pele Falando que Se o cara é negro Provavelmente ele está envolvido Em um crime Chega a níveis absurdos E de outro lado tem Outra Outros Outros níveis de Abuso de poder Já diretamente a polícia Chegando Batendo Nas pessoas Simplesmente porque Não sei Ela se acha numa posição Que ela está superior Gente que atravessa a rua Simplesmente porque Vem uma pessoa De cor do outro lado Um negro vindo em sua direção Na calçada E a pessoa atravessa a rua Ou mesmo De um ponto de vista ainda mais Ainda mais agressivo Talvez Não sei Não dá pra hierarquizar Mas enfim Crianças que estão morrendo Nas favelas Porque assim Normalmente elas não estão Nem no meio de No meio de uma troca de tiros Que já seria absurdo Elas estão nas suas casas E as suas casas são invadidas Pela polícia E essas crianças são dizimadas Enfim Isso aí é fruto de um racismo De um preconceito racial Que existe É muito óbvio Na nossa sociedade Teve um evento em junho desse ano Que foi nos Estados Unidos Um negro Ele foi abordado pela polícia E foi assassinado No meio No meio da rua Com um policial subindo no pescoço do cara O policial inclusive foi solto Não sei em que pé que está isso aí Mas enfim Esse evento que matou o George Floyd Ele desencadeou uma série de movimentos Ou reacendeu E chamou mais gente para ver essa série de movimentos Que foi conhecida como Black Lives Matter Ou Vidas Negras Importam E essa hashtag que tomou o mundo Ela não foi criada agora em 2020 Ela já existe já faz algum tempo Na verdade Desde 2013 Ela foi criada Depois da absolvição do George Zimmerman Um cara que teria matado um adolescente negro No interior da Flórida E que foi solto pela polícia O tribunal soltou essa pessoa Aí houve uma comoção geral Obviamente E isso desencadeou E começou a ter Esse movimento do Black Lives Matter Isso teve Foi reacendido Foi mantido ao longo dos anos Em vários eventos específicos Nos Estados Unidos Mas que refletem Ou se refletem aqui no Brasil E em outras partes do mundo Até que esse último Do George Floyd Chamou também bastante atenção E obviamente O evento George Floyd Chamou a atenção de mais pessoas No mundo inteiro E aí a gente teve várias movimentações Várias manifestações Em todas as partes Mesmo em momento de pandemia Então a gente está nesse impasse De ficar em casa E se manifestar na rua Mostrando a sua revolta Enfim Na história do Martin Mister Ela vai se passar em 2003 Que é quando a história foi criada E ela começa Primeiro tem algumas Introduções Antes do aparecimento do Martin Mister mesmo Que uma se passa numa Numa África Muito antiga Onde duas tribos estão brigando Se matando E uma mulher começa a cantar Para o filho dela E essa música Traz a paz Para a população Depois a gente passa Disso Para um Antigo cantor de blues Que está sendo Está sofrendo tortura E está sendo assassinado Pela Ku Klux Klan Esse grupo Esse grupo que ainda existe Nos Estados Unidos E existe também no Brasil Eles estavam atrás Desse cara Que é um antigo Bluesman Um dos cantores clássicos De blues Da década de 30 40, 50 Dos Estados Unidos A Klux Klan Estava atrás De algumas pessoas Desses bluesman Para evitar Que eles Levassem a música Para um determinado evento Acontece que Aqui eles fazem referência Uma onda de violência E revolta Que ocorreu Em Los Angeles Em 1992 Em resposta Ao racismo cotidiano A morte de vários negros Dia a dia Policiais Em específico Foram quando policiais brancos Foram absolvidos Depois de agredir E matar Um motorista negro E isso gerou Uma série De explosões De destruição Na cidade de Los Angeles De uma revolta aberta Na história Que a gente está acompanhando Também O racismo está crescendo Essa violência Vai provocar Um sentimento de revolta E que tudo indica Que vai ter Uma grande marcha Vai ter a grande marcha De qualquer jeito Dia 20 de dezembro É uma data Lembrada Pelo movimento negro Mas essa Manifestação Tudo indica Que vai gerar Vai acontecer De uma forma Extremamente violenta Talvez A música Dos bluesman Se eles estiverem lá Eles podem acalmar Essa violência Mas existem grupos Que querem que essa violência ocorra Querem que essas pessoas negras Mostrem sua face mais violenta E justifique ações políticas, policiais Justifique o próprio racismo A própria violência Desses supremacistas brancos Mostrando como Olha Esses Os negros Eles não são Eles não são pessoas A gente pode maltratar A gente pode machucar A gente não pode Não precisa Considerar eles Como iguais a nós Então é justamente Nessa pegada Que a gente acompanha E aí o Martin Nestor Ele vai acabar Entrando em contato Com o último Blue Man Vivo Eles vão atrás Da trigésima Canção do Robert Johnson É um cantor de blues Da década de 30 Que existem várias lendas Em torno dele Eu já falei sobre Sobre ele Num vídeo Sobre quadrinhos nacionais Que teve Um quadrinho Que foi lançado Eu não vou lembrar Qual que é Se foi a Mino Que lançou A Vec Que lançou a revista Mas que vai retratar Justamente Esse cantor de blues Que teoricamente Ele vendeu a alma Para o diabo Para poder ter 10 anos De um extremo sucesso Aqui A gente vê Que talvez ele tenha Vendido a alma Ou tenha trocado A sua capacidade A sua não capacidade musical Ele tenha ganhado Uma capacidade musical De um anjo Ou qualquer coisa assim Mas enfim É nessa No meio dessa busca O grande O grande vilão É justamente A clã E todos os seus Os seus Racistas De plantão Que vão atrás Do Martin Mister Tentando transformar A vida dele Num completo inferno Em especial Caçando O Big Bill Que é esse cantor De blues É bem É bem legal Assim Embora eu tenha Talvez Fugido um pouco Da própria revista Mas ela Ela chama atenção Para esse tema Completamente Importante De ser discutido Que é o racismo O racismo Ele Estrutural Ou o racismo Que está Bastante Evidente Nas Pequenas E grandes Manifestações E em alguns Interesses Políticos De algumas De alguns Círculos De algumas Sociedades Enfim Gostei Mais uma história Bem interessante Do Martin Mister E tem toda essa Contextualização Principalmente na primeira Edição Sobre quem são Os Blue Men Quem é O que foi o blues Como que foi essa Essa música Como essa música Foi criada Uma música De origem Afrodescendente Negra E que Foi bastante Importante Como manifestação Cultural E é importante Até hoje É isso Bem legal E espero que vocês Tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo E assine o canal Esse foi Martin Mister As edições 16 e 17 E comentem Vocês gostaram Estão lendo Ou não estão lendo Comentem aqui Vocês gostam de blues Conheciam o Robert Johnson Ou os Blue Men A gente Com vários comentários Até mais E bons cadrinhos